Música Olá, está no ar o Jornal da Câmara. As 17 unidades de triagem de Porto Alegre devem migrar da modalidade convênio para contrato com a Prefeitura. Conforme o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, a mudança vai dar mais autonomia para os catadores de materiais recicláveis. No entanto, a categoria alega que a medida vai gerar mais gastos aos trabalhadores. O assunto foi debatido durante reunião da Comissão de Meio Ambiente do Legislativo nesta semana. Segundo o diretor-geral do DMLU, as unidades de triagem não vão mais passar por processo licitatório para continuar com o trabalho de separação dos materiais recicláveis. De acordo com o René de Souza, neste mês, alguns contratos já vão entrar em vigor. Conforme o presidente do Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem e Inserção Produtiva, a mudança vai valorizar mais o trabalho dos catadores. Com essa nova forma de contratação, a gente aumenta a independência da associação com relação ao poder público. Ela vai receber um recurso, ela vai receber praticamente um pagamento pelo trabalho que ela prestou, tira essa visão de assistencialismo e passa por uma visão de retribuição pecuniária por serviço prestado. E ela pode utilizar, inclusive, fazendo economia na parte de custeio, sobra mais para partilha. Para o coordenador do Fórum dos Catadores, a mudança permite a cobrança de multa às unidades de triagem. O contrato não paga o custeio. Por exemplo, se a gente for contratar pela prefeitura, nós vamos ter que pagar o NSS. O NSS é 20% do que cada catador ganha. Ou seja, o valor que eles querem colocar não pagaria nem o próprio NSS. Então não dá nem para fazer o processo da manutenção. O contrato passa por uma modalidade de parceria muito mais sólida com a prefeitura. Se nós não cumprir, nós podemos sofrer sanção, multa e outros processos. Segundo o diretor-geral do DMLU, a cobrança de multas será feita de maneira responsável. Nunca nenhum contrato prevê aplicação de multa como primeira medida punitiva. Tem sim um processo de advertência que é anterior e que é aquilo que em grande parte das situações eles acabam nos solicitando, que é a orientação. Então a advertência serve no intuito de, bom, vocês estão em alguma forma atuando em desacordo com aquilo que prevê e o processo de melhoria deverá ser este outro. Outro ponto debatido no encontro foi a coleta clandestina de lixo. Conforme o DMLU, neste ano já foram apreendidos 64 veículos com transporte ilegal de resíduos na capital. Para o vereador José Freitas é preciso de mais fiscalização. Isso é visível na cidade, essa questão do clandestino, que a gente vê inclusive na rua da gente, no condomínio da gente, os clandestinos agindo. E aí as cooperativas que deveria chegar lá, na verdade a prefeitura recolher e levar até as cooperativas para atender essa comunidade, para ter geração de renda inclusive para eles, dos catadores, não chega lá. Ou se chega, chega pouco. O presidente do Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem ainda falou sobre a importância das unidades estarem licenciadas. De acordo com Anderson de Oliveira, a permissão vai possibilitar que os catadores recebam o pagamento equivalente ao valor da tonelada final. Para o presidente da Cosman, vereador André Carus, os recursos do Fundo Municipal devem ser utilizados para regularizar a licença ambiental das unidades de triagem. O parlamentar solicitou um pedido de informação sobre o saldo do fundo e disse que o plano municipal de resíduos sólidos deve ser cumprido. Então há um processo de muitos anos junto com a prefeitura. Já houve uma evolução de que antes eles eram conveniados e passarão agora a ser contratados mediante alguns ajustes. Mas é preciso também reforçar algumas ações de educação ambiental. É preciso reforçar a gestão sobre o fundo da reciclagem, que tem recursos e devem ser disponibilizados para os galpões de reciclagem melhorar a sua estrutura e garantir dignidade nesses postos para que eles tenham uma remuneração adequada ao trabalho ambiental, econômico e social que eles fazem. A situação das casas de passagem na Vila Farrapos foi tema de encontro na Comissão de Urbanismo e Habitação nesta semana. Dezenas de famílias moram no espaço há mais de 10 anos. Além de reivindicar a regularização da área, a comunidade relatou aos vereadores problemas com o esgoto e com a eletricidade no local. Representante da comunidade, Edson de Oliveira, expôs aos vereadores da CUTAB a realidade do local. O que era para ser uma casa de passagem, tem servido de residência permanente para dezenas de famílias. A precariedade do espaço rendeu o apelido de Carandiru. A nossa situação é gravíssima. Agora chega o inverno, sabonamento básico, água, luz e nós temos um grande problema lá que é isso aí, a infraestrutura nossa é precária. Em 2014, o Departamento Municipal de Habitação ofereceu aos moradores a possibilidade de aderirem ao aluguel social até que o espaço fosse regularizado. No entanto, com receio de não conseguirem retornar, diversas pessoas negaram a proposta da Prefeitura. Superintendente de Ação Social e Cooperativismo do DEMAB, Emerson Correia informou que o projeto para a construção das habitações populares depende de verbas do governo federal. Com relação às demandas estruturais, Correia afirmou serem responsabilidade de outras secretarias do governo. As condições ali têm que ser melhoradas, mas a gente precisa que eles se organizem também. A gente, quando começou essa, quando foram colocadas as famílias lá, eram 112, 58 delas foram para aluguel social, algumas foram reassentadas em empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida lá no Belize, né, e as remanescentes, né, ficaram em torno de 40 que estavam lá aguardando e hoje a gente sabe que houve um adensamento, né, várias famílias foram para lá, as pessoas que saíram acabaram vendendo e acabou se criando uma grilagem e crescendo a população hoje lá. A pauta foi sugerida pelo vereador Marcelo Esgarbossa. Em fevereiro, o parlamentar esteve no local para verificar as condições. A visita rendeu um pedido de providências, até então sem respostas por parte da Prefeitura. Apesar de não ser membro da CUTAB, Esgarbossa decidiu levar o assunto ao conhecimento da comissão. Com isso, espera solucionar, pelo menos, as necessidades mais urgentes. O que se pede ali, basicamente, é que a patrola da Prefeitura, né, as máquinas da Prefeitura, possam ir lá e deixar a rua, há outros pedidos também, iluminação, pracinha, mas que a rua fique no nível ou abaixo do nível das casas, porque quando chove o que acontece é justamente que a água da rua vai para as casas. Então os esgotos culacais, inclusive, acabam transbordando, né, e isso vai para dentro das casas. A Câmara tem os seus limites, né, e exige, cobra da Prefeitura, no mínimo, uma tensão de patrulhamento da rua que divide ali as duas fileiras de casa que compõem aquela comunidade. Também participaram da reunião da CUTAB os vereadores Humberto Goulart, do PTB, Walter Nagelstein, do MDB, e Roberto Robaina, do PSOL. Como encaminhamento, foi agendada uma visita na comunidade para o dia 9 de julho. A possibilidade de uma reforma tributária no país foi o tema discutido pela Comissão de Economia e Finanças do Legislativo nesta terça-feira. Uma proposta de emenda à Constituição tramita na Câmara dos Deputados e prevê a unificação de vários impostos em um único. O secretário municipal da Fazenda apresentou um estudo técnico sobre a proposta que tramita no Congresso Nacional e afirmou que a PEC retira a autonomia dos municípios. Para Leonardo Busato, o projeto trará mais complexidade ao contribuinte e mais um imposto a pagar. Conforme o auditor fiscal da Receita Municipal, entre os principais problemas no país estão a alta carga tributária, a guerra fiscal e a insegurança jurídica. Segundo Fabrício Dameda, uma reforma deve reduzir o imposto sob consumo, um dos mais altos do país. O auditor fiscal ainda salientou que embarcações e aeronaves do Brasil não têm tributação, enquanto carros populares pagam o imposto. Uma das alternativas apresentadas pelo diretor do Instituto Justiça Fiscal, D. Pereira, é a cobrança de tributação progressiva de acordo com a renda. Para o presidente da Cefor, vereador Ayrton Ferronato, do PSB, o Brasil apresenta um dos sistemas de impostos mais injustos do mundo. Estabelecimentos do comércio varejista de Porto Alegre não serão mais obrigados a fixarem os preços de produtos da cesta básica nas fachadas. A determinação foi revogada durante a sessão plenária da última segunda-feira. De autoria da Frente Parlamentar de Desburocratização e Revisão Legislativa, a proposta teve 26 votos favoráveis, 3 contrários e 3 abstenções. Para um dos autores da matéria, vereador Felipe Camosato, a lei vigente desde 1993 não era cumprida. Conforme o parlamentar, atualmente, os preços dos produtos do supermercado podem ser encontrados na internet. Não fazia sentido a gente manter uma exigência de estabelecimento e publicização de preços de cesta básica, uma vez que isso já está disponível na internet, já está disponível em diversos outros meios, os preços já estão estabelecidos nas próprias prateleiras. Então, fazer com que essa obrigação seja feita, tu cria, na verdade, um incentivo à poluição visual, tu faz um acréscimo de custo e ainda tu viabiliza um ato discricionário por meio do fiscal daquele empreendedor que está desavisado, muitas vezes, da legislação existente e por isso agora ele fica desobrigado, acho que ganha todo mundo. Ainda segundo o texto, não é papel do município legislar sobre quais informações devem constar na publicidade de cada estabelecimento. E um grupo de trabalho permanente para analisar as leis municipais foi a sugestão dada pela Comissão Especial de Revisão Legislativa. Após 90 dias de trabalho, as atividades do grupo foram concluídas nesta terça-feira. Presidente da Comissão Especial, o vereador Felipe Camosato, do Partido Novo, destacou o trabalho do grupo na análise das mais de 12 mil leis de Porto Alegre. Conforme o parlamentar, as ações foram divididas em três eixos. Revogação de leis prejudiciais ao cidadão, que perderam sentido durante o tempo ou sem aplicação prática, compilação de leis semelhantes e adaptação de legislações devido a problemas na redação do texto. Relator da comissão, o vereador Mendes Ribeiro, reforçou que as atividades realizadas são apenas a primeira parte de um processo que precisa ser constante. De acordo com o parlamentar, além de produzir leis, cabe ao Legislativo revisá-las. Dentre os encaminhamentos do relatório, está a criação de um grupo permanente de trabalho. Com participação de diversos setores dessa Casa Legislativa, e inclusive do Poder Executivo, a fim de fazer um levantamento e análise mais aprofundada da legislação do município, ante a exiguidade do prazo regimental desta comissão, especial para tratar de matérias complexas que merecem ser revisadas. Também participaram da reunião os vereadores Hamilton Sosmaier, do PSC, João Bosco Vaz, do PDT, Luciano Marcantônio, do PTB, e Neucir Tessaro, do Democratas. Bancos e cartórios de Porto Alegre serão obrigados a disponibilizar contratos, boletos e documentos em braile para as pessoas com deficiência visual. A proposta, prevista em projeto de lei, foi aprovada durante sessão plenária nesta semana. Para o autor da matéria, vereador Moisés Barbosa, a intenção é garantir o exercício da cidadania dos deficientes visuais. Segundo Barbosa, a reivindicação foi feita pela Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. É uma maneira de, na realidade, a gente buscar cada vez mais a inclusão a essas pessoas que necessitam, às vezes, e querem ter a sua individualidade respeitada nesses documentos que são pessoais. Não é o caso daquela pessoa que tem uma esposa, um parente ou um acompanhante que ele não se opõe de fazer como é feito hoje. Existe uma legislação nacional, mas Porto Alegre ainda carecia de uma legislação específica que desse esse direito às pessoas com essa deficiência. A partir de agora, o deficiente visual poderá solicitar o cumprimento da medida nas instituições financeiras e cartórios da capital gaúcha. Os custos para a implementação da lei serão de responsabilidade do prestador de serviço. A matéria teve 17 votos favoráveis e 4 contrários. Também foram aprovadas em sessão plenária três moções de apoio protocoladas pela bancada do MDB. As propostas são em defesa dos aprovados em concurso público para a Brigada Militar, Polícia Civil e Superintendência de Assuntos Penitenciários. Já uma moção de protesto contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Educação, Abraham Van Draube, foi rejeitada pelo plenário. A matéria era de autoria do vereador professor Alex Fraga, do PSOL. E o executivo pode ficar obrigado a colocar em prática emendas propostas pelos vereadores à lei orçamentária anual. É o que prevê um projeto de lei aprovado em primeiro turno na sessão plenária desta segunda-feira. Autor da matéria, o vereador Cássio Trojildo, do PTB, acredita ser uma forma de colocar em prática ações propostas pelos parlamentares e que nem sempre são efetivadas pela Prefeitura. O texto prevê que as emendas anexadas à lei orçamentária anual não ultrapassem 0,65% da receita corrente líquida do município. Além disso, metade do valor deve ser obrigatoriamente destinada a serviços de saúde. A proposta ainda garante a não execução de ações com impedimento técnico. Neste caso, o executivo tem 120 dias para enviar à Câmara uma justificativa. Por se tratar de uma emenda à lei orgânica, a matéria precisa ser aprovada em dois turnos. Nesta segunda-feira, 27 vereadores votaram favoravelmente e cinco contrários. O segundo turno de votação deve ser realizado dez dias após o primeiro. O pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Jr. foi rejeitado pelos vereadores. A solicitação foi apresentada por um cobrador de ônibus. A alegação era de que Marquesan teria descumprido regras do transporte coletivo da cidade. Antes da votação, diversos parlamentares subiram à tribuna para justificar os posicionamentos. O vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, foi o primeiro a se manifestar. Apesar de reconhecer a importância dos cobradores, o parlamentar afirmou não se tratar de um caso de impeachment. Nelsir Tessaro, do Democratas, falou que os motivos apresentados pelo autor são questionáveis. Já para o líder do governo, o pedido devia ter sido barrado pela Procuradoria. Mesmo assim, o vereador Mauro Pinheiro, da Rede, saudou a presidência pela decisão de levar o assunto ao plenário. A matéria recebeu 26 votos contrários e 8 abstenções. Esta foi a terceira vez que o Legislativo rejeitou um pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Jr. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto